Olá a todos, bem vindos a mais uma videoaula Nessa videoaula eu vou mostrar para vocês Como utilizar o nosso NodeMCU O nosso USP8266 Como um Access Point O que é um Access Point? Um Access Point é basicamente Um roteador Mais ou menos, não é bem um roteador Porque ele não vai rotear direitinho O que ele faz? Ele serve como um ponto de acesso Ele vai criar uma rede Wi-Fi Ali dele mesmo, que vai te permitir Conectar dispositivos a essa rede Wi-Fi E comunicar com o nosso USP8266 Então é muito bom, por exemplo, para as remotas Onde você não tem internet Ou quando você quer criar uma aplicação que não vai depender de roteadores Que não vai depender de ter uma rede Wi-Fi já Certo? Ele vai criar a própria rede Wi-Fi É claro, pessoal, que essa rede Wi-Fi Que ele vai criar não dá acesso à internet Só uma rede ali mesmo Para você conseguir comunicar e trocar dados Entre o seu USP8266 E o seu celular, por exemplo Ou seu tablet ou mesmo um computador Certo? Então vamos lá O código é esse aqui que nós estamos vendo E eu vou explicar ele para vocês Ele é bem simples Eu fiz esse código aqui É um código um pouquinho longo Por isso que eu não vou fazê-lo junto com vocês Eu vou explicá-lo Então primeiramente a gente tem que incluir A biblioteca ISP8266 Wi-Fi.h É daqui que a gente vai tirar as nossas funções de Wi-Fi Nós vamos definir um const char Certo? Um caractere Um ponteiro de caracteres constante Que é o nosso SSID É o nome da nossa rede sem fio Que a gente vai criar Como aula Underline AP Certo? Você pode dar o nome que você quiser É esse nome que vai aparecer Quando você pedir para conectar Outro constant char Um ponteiro para password Certo? A nossa senha Só lembrando, pessoal Isso aqui, ó Eu estou usando a memória HIP Certo? Eu estou alocando através de um ponteiro Então isso aqui, na verdade É um vetor de caracteres Então a nossa senha Eu vou colocar aqui De um a oito Tudo bem? Bem tranquilo Pessoal, aqui Ocorre um problema Se você colocar uma senha muito pequena Agora eu não me lembro bem Se é sete ou oito caracteres O mínimo Ele não vai funcionar Não vai aparecer esse nome aqui, ó Ele não vai atualizar Porque ele não aceita senhas tão pequenas Certo? Então sempre coloca uma senha aqui Com pelo menos oito caracteres Nove, dez Quanto mais, melhor Então nós vamos criar aqui O nosso objeto server Nosso servidor, né Do tipo Wi-Fi server E vamos dar a porta dele Eu vou usar a porta 80 Por que a porta 80? Porque é a porta padrão Certo? É a porta que todo navegador Já tem desbloqueado Todo sistema operacional Já tem desbloqueado A gente consegue comunicar por ela Na nossa void setup Na nossa rotina de configuração A gente vai pôr A nossa configuração Então nós temos a serial.begin Por que serial? Só pra gente debugar Só pra gente ver as coisas acontecendo Tudo bem? Ela não é necessária Nós vamos definir aqui Um IP address O endereço de IP Eu vou chamar de IP estático Vou definir como 192.168.4.2 Essa vírgula aqui, pessoal É os parâmetros que eu estou passando Considera como se fosse o ponto Tudo bem? 192.168.4.2 É a função Por que? Porque eu quero criar esse IP dele De forma estática Tanto o IP quanto o gateway Por que? Porque quando eu for acessar ele É esse IP que eu vou me referenciar Certo? Dessa forma eu não preciso usar DNS Vem mais pra frente Eu vou criar uma aula Mostrando pra vocês como que você pode transformar esse carinha aqui Num servidor DNS Certo? Um pequeno servidor DNS Dessa forma a gente não precisa ter o IP estático Mas por enquanto vamos fazer da forma mais simples Vamos criar o IP estático O gateway estático E vamos criar a nossa máscara de subnet 255.255.255.0 Eu aconselho a deixar isso aqui padrão Aqui vocês podem mexer Aqui e aqui Tudo bem? Aconselho a deixar assim Pelo menos sempre 1 aqui ou 0 Aqui Eu gosto de pôr o 4 Porque é incomum Achar um gateway com o 4 Então ajuda a não dar conflito com outras redes E tudo mais Bom Agora a gente vai definir o modo do nosso Wi-Fi Então aqui a gente vai colocar Wi-Fi underline AP Então eu estou dizendo pra ele o que? Eu quero que você trabalhe como access point Como AP Eu estou configurando o modo de trabalho dele Aqui eu vou configurar ele novamente Eu vou dar um Wi-Fi.soft AP Vou passar o SSID Que é o nome da rede A minha senha Meu password pra ele Certo? E vou passar o 2 aqui O 2 é o canal Certo? O canal vai de 1 a 11 E esse 0 aqui É porque eu não quero que minha rede seja oculta Então quando eu der pesquisar rede Vai aparecer essa rede aqui E ela não vai ser oculta Tudo bem? Se quiser ela oculta você põe aqui 1 E vamos configurar Vamos conseguir esse Wi-Fi.config Vamos passar pra ele o static IP O gateway E a máscara de sub-rede Passei os 3 pra ele Agora ele já tem Os IPs que ele precisa E vou dar um server.begin Vou começar esse meu server aqui Inicializei meu servidor Certo? Vou dar server started E vou printar o meu Wi-Fi.soft AP IP Pessoal, isso aqui é muito importante Embora eu tenha dado um IP estático pra ele Quando nós vamos nos comunicar com ele Diretamente Nós não vamos usar esse IP Nós vamos usar o gateway Porque ele é o gateway Então na verdade ele está no gateway Esse IP aqui Serve para outras coisas Serve para você acessar outros sites E tudo mais Mas a gente não vai fazer isso aqui A gente está usando apenas como AP Eu tenho que definir aqui Porque essa minha função de configuração Exige esse IP Bom Feito isso nós finalizamos a nossa configuração Definimos todos os nossos IPs E configuramos a nossa rede Nosso servidor já está iniciado Agora aqui na nossa Void Loop Eu vou criar uma rotina Para tratar os meus clientes Para tratar a minha conexão Então eu vou criar um Wi-Fi Client Um cliente Cliente É um server.available Então se o meu servidor estiver disponível Quer dizer se tiver alguém Se tiver um cliente Querendo conectar-se a mim Eu vou salvar ele nessa variável E se eu não tiver um cliente Quer dizer não tem ninguém Eu vou retornar O que retornar faz? Eu volto aqui para a minha Void Loop Minha Void Loop vai ficar só aqui Travada Enquanto eu não tiver clientes Aqui a gente vai esperar Então temos cliente Tem alguém Aqui a gente vai ficar nesse while Enquanto o meu cliente não me enviar nada Então meu cliente conectou a mim Beleza Mas ele não enviou nada ainda Então enquanto ele não estiver disponível Eu vou dar um delay E ficar aqui nesse while Então eu vou ficar aqui rodando Até ele pedir alguma coisa Notem pessoal Que o meu controlador aqui Que o ESP está travado Ele fica travado nessas rotinas Então se eu precisar fazer alguma coisa Eu aconselho vocês fortemente a utilizarem Rotinas de interrupção Seja interrupção externa Ou seja interrupção por timers Então se você for precisar fazer alguma coisa Que não dependa desse cliente Que não dependa do Wi-Fi Sugiro que você utilize interrupções para isso O meu cliente então me enviou alguma coisa Me enviou um dado Eu vou pegar minha string Vou criar um string rec E vou pedir o meu cliente Quer dizer eu vou ler tudo que ele me enviou E eu vou dizer o seguinte Meu rec é uma substring Do meu rec Deste string que ele me enviou Do index of barra Da barra Até o final Até o HTTP O que eu estou pegando aqui Eu estou pegando o endereço Certo? Ele digitou lá 192.168.4.1 Barra D Por exemplo Certo? Barra Qualquer coisa Barra ligar LED Tudo bem? O que eu estou dizendo para ele? O que eu recebi? Eu recebi 192.168.4.1 Barra ligar LED Eu recebi isso aqui em rec Eu não quero 192.168 Eu não quero isso Eu não preciso disso Então eu venho aqui E corto isso para mim Então da barra Até o final É o que eu quero Então barra Ligar LED É o que eu quero Ficou aqui em rec Eu vou printar esse rec Para vocês verem o que é isso E vou dar um cliente.flush Quer dizer Eu envio os dados do cliente Eu dou um limpa no cliente Aí eu vou querer saber O que me foi enviado Então vamos supor Que eu vou criar alguns comandos Ligar LED Desligar LED Receber horas Perguntar as horas do RTC Eu quero saber a distância por Bluetooth Aí vai depender do que você implementar aqui dentro Certo? Aí você pode usar todas aquelas aulas de módulos Que a gente já viu Você pode colocar alguma coisa aqui dentro Tudo bem? Criar funções Chamar parâmetros Como ver a umidade Ver a temperatura E tudo isso E por aí vai Certo? Então o que eu perguntei para ele? Porque olha Se o rec Indexed of D Quer dizer Se eu mandei um D Maiúsculo Foi diferente de menos 1 Quer dizer Existe um D maiúsculo Na string que eu recebi Então eu vou Printar aqui no meu cliente De volta Recebido Seu dado D Tudo bem? Eu podia fazer qualquer coisa aqui Eu podia fazer qualquer coisa aqui O D por exemplo Podia ser desligar Certo? Podia ser Ativar algum sensor Medir Aí eu faria isso aqui E daí um cliente Ponto print O dado da temperatura Uma distância Que meu ultrassom mediu Aí Vai da sua imaginação Tudo bem? Da sua aplicação Se for D Eu vou Dizer para o meu cliente Recebi do seu dado D Obrigado Se não for D E for R Isso aqui é interessante Pessoal Cuidado para você não fazer Ah D Ah mas o próximo aqui é R D Você concorda comigo? Toda vez que você enviar R D Vai cair aqui no D Por causa desse D aqui Existe um D Dext of Existe um D Existe Está aqui Então vai cair aqui Tudo bem? Então tem que tomar esse tipo de cuidado Quando você faz esse tipo de string Tudo bem? Uma não pode estar contida na outra Bom Se for R Que eu recebi Quer dizer O R Existe um R Ele é diferente de menos 1 Eu vou Imprimir no meu cliente Recebido o seu dado R Do contrário Eu vou Imprimir no meu cliente Requerimento inválido Vou dar um flush Vou parar meu cliente E vou retornar lá para o meu loop Tudo bem? O que é esse inválido request? Bom É sempre bom deixar ele no final Significa o seguinte O cliente envia um dado Enviou uma solicitação Que você não sabe o que? Que você não previu Então você fala para ele Olha Isso aí não está previsto Certo? Isso aí é inválido E retorna Tudo bem? Depois de você dar o recebido R ou D É legal você dar um cliente.print HTTP Barra 1.1 200 Ok Tudo bem? Barra indo Barra indo Por que isso aqui é importante? Porque alguns navegadores Ou algumas aplicações Que você vai desenvolver Principalmente Que vão Que vão utilizar de comunicação HTTP Elas vão precisar dessa mensagem Aqui no final Senão ela não mostra os seus dados Tudo bem? Aí você dá um flush Para enviar tudo E o código fica por aqui É bem simples o código É mais ou menos uma configuração E depois a gente vai ver O que eu estou recebendo O que eu estou recebendo Na minha string Vamos testar esse código Vamos testar esse código aqui Eu vou gravar no meu controlador E nós vamos testar ele aqui agora Bem pessoal Depois de gravar no seu ISP Aqui vai dar 100% Nós podemos abrir aqui O nosso monitor serial E nós vamos ver aqui a mensagem Servidor iniciado 192.168.4.1 Com esse IP do meu gateway Então vamos lá Se eu clicar aqui No meu Wi-Fi Ele vai aparecer aqui O LAP Você vai clicar Vai pôr a sua senha Vai conectar E assim que ele estiver conectado Você já pode Procurar esse endereço aqui Bom Você pode criar uma aplicação Com o app Inventor Por exemplo Pode criar em C++ Para Android E tudo mais Que vai comunicar Com o seu ISP266 Aqui nós vamos usar O browser de internet Só para demonstrar Então vamos aqui No edit No Microsoft edit Vou pôr esse P Vou pôr barra Vou pôr D Certo? Que a gente previu Está aqui Recebido o seu dado D HTTP Barra 1.1 200 Ok Agora eu vou mudar isso aqui Vou pôr o que? Um R Recebido o seu dado R HTTP 200 Ok E se eu colocar alguma coisa Que eu não previu Um P Invalid Request Então o que aconteceu aqui? Aconteceu o seguinte pessoal Chegou o nosso dado aqui Ele foi colocado Na nossa REC Foi tratado Viu que era um D Deu essa resposta Viu que era um R Deu essa resposta Viu que não era Nenhum dos dois Deu o request Invalid Ok Então dessa forma Eu consigo receber dados E eu consigo enviar dados Como client.print Então eu tanto recebo Quanto eu envio Essa é a forma mais simples De comunicação Ela é bem tranquila de fazer E com ela você já faz A grande maioria Das coisas que você precisa A grande maioria dos projetos Você resolve Dessa forma O que você não vai resolver Dessa forma Dados muito grandes Quando você precisa receber Um dado muito grande Certo E você não pode fragmentá-lo Então se você puder fragmentar Você envia dessa forma Aqui fragmentado Facilita Não tem segurança Mas facilita Quando você precisa enviar Um dado muito grande Que também não pode ser fragmentado Você vai ter que usar Outras técnicas Ou quando você demandar De uma segurança Uma criptografia Ou alguma coisa Eu sugiro que você faça Uma criptografia Tanto aqui No ISP Quanto na sua aplicação Na outra ponta Ok Bom pessoal A aula de hoje Fica por aqui Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Sugestão Ou reclamação Por favor Utilize o campo De comentários Ou o campo De discussão Do canal Muito obrigado E até a próxima Obrigado